bom dia meus amores tudo bom com vocês seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal gente no vídeo de hoje vai ter um vídeo muito especial espero muito vocês gostem fazer um almoço no capricho a minha filha minha filha fez 12 anos agora gente e como eu não tive condições fazer uma festinha para ela para não passar em branco vou fazer um almoço no capricho para ela com coisas que ela gosta de comer tá vou tá fazendo fricassei de frango vou tá fazendo é um mousse que ela ama um almoço então vai ter com coisas que ela gosta tá gente toda especial para ela e também meus amores eu vou tá fazendo a mesa posta né como você vira aí no início do vídeo eu mostrei fazendo a mesa posta vai ter bem simples vinha tá gente eu não tenho aquele monte de coisas que a gente que as pessoas tem para colocar na para fazer a mesa posta aquela mesa assim de cinema né gente eu não tenho praticamente nada na verdade né mas eu vou inventar aqui usar a criatividade e vou fazer uma mesa posta simples né no final eu vou mostrar para você como ficou o resultado né porque no início eu só mostrei eu preparando a mesa mas no final vocês vão ver o resultado final espero que vocês gostem se gostar tá comenta aqui embaixo que vocês acharam tá bom e também meus amores se você é novo nova por aqui seja bem-vindo não se esquece de se inscrever no canal tá bom se você já é inscrito gente não esquece de compartilhar compartilha muito esse vídeo gente tô precisando completar minhas horas para monetizar o meu canal tá bem pertinho e eu conto muito muito a ajuda de todos vocês tá bom e também curte comenta tá certo e assista o vídeo até o final tá gente que é muito importante assistir o vídeo até o final eu espero muito que vocês gostem desse vídeo tá meus amores então é isso gente só esclarecendo que eu tô com outra blusa né que eu gravei porque eu gravei gente o almoço ontem hoje é um novo dia como aqui tava tendo no quando eu comecei a gravar o vídeo tava tendo muito barulho né de música aí eu eu deixei sem eu não pude gravar né com áudio porque dá direito autorais é então eu tô gravando a introdução só hoje tá meus amores uma parte do vídeo teve já com a calma a música né como tirar a música uma parte do vídeo já foi eu falando tá certo mas outra parte não tá gente porque tinha música e isso pode dar problema né porque tá na certo então é isso meus amores esclarecido vamos ao vídeo então meus amores para começar vou começar a ver no mousse colocando aí o creme de leite gente vou dar um creme de leite um leite condensado também hoje eu não vou usar usar esse sachezinho de quichu para fazer o mousse tá aí já fiz né e agora tô colocando a travessa levar para a geladeira para gelar tá meus amores e agora eu tô com aí com esse frango já desfiado para começar a preparar o fricassê ou aí cortar as verduras para temperar tá meus amores vou usar cebola alho cheiro verde vou usar tomate tá meus amores tudo de tempero né para deixar ficar bem delicioso tá bom aí já comecei a já botei para refogar gente e agora eu vou colocar por hoje já coloquei ali o alho a cebola e agora por hoje vou colocar o cheiro verde tá meus amores colocar o cheiro verde que eu gosto muito com cheiro verde né é que ficou bem delicioso gente com cheiro o cheiro verde tá bom aí já coloquei e colocou também o molho de tomate para dar uma cozinha que eu gosto com cozinha colorida né e agora a gente já vou preparar o creme de milho para a gente fazer o nosso fricassê tá vou usar aí um sachê de milho verde eu gosto de lavar tá gente antes de usar porque né eu vou deixar aquele gostinho de feitar o gás eu vou usar também gente um copo do caldo do frango eu cozinhei o frango para mim fazer o creme tá lá e vou colocar também o creme de leite tá gente colocar uma caixinha toda em creme de leite aí gente eu também vou usar um copo de requeijão tá esse aqui eu tô dando aquele requeijão de sachê tá meus amor e aí 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 Tchau, tchau. 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 Pronto. Vou colocar esse tomatinho sereide que eu trouxe lá da casa da horta do pai, tá gente? Tchau. 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 posta pela primeira vez, olha a minha mesa posta, vocês gostaram? Gente, eu não tenho aquele suplê, suplê, eu acho que falo, é só tá o prato embaixo, mas não importa, gente, a gente tem que fazer com o que a gente tem, não importa que é simples mesmo, não tem um suplê, mas não tem um hoje, mas quem sabe amanhã, né, Deus não me abençoe e eu tenho, mas eu gostei, né, eu achei que ficou lindo. Apesar de simples, minha mesa posta ficou muito linda, é a primeira vez que eu faço, gente, a mesa posta eu nunca tinha feito antes, eu achei que ficou muito lindo, eu coloquei esse vidro com esse galho de planta, né, um vidrozinho simples, gente, eu achei no quintal, lavei, né, coloquei esse negóciozinho pra dar uns detalhezinhos, pra dar um charme, né, gente, e coloquei esse galho de planta, eu já achei que ficou bem legal, gente, bem bonito mesmo, né. Aí aqui tá o nosso almoço, tá, gente, o nosso almoço tem arroz branco, tem um fricassê, gente, a gente ficou lindo decorado com esse tomate cereja, né, gente, e aqui é mousse de mousse de maracujá, tá, gente. Então, eu fiz esse almoço pra comemorar o aniversário da minha filha, minha filha completou 12 anos, né, gente, aí eu fiz esse almoçozinho todo especial, fiz essa mesa posta pra ela, né, pra nós e pra ela, pra comemorar o aniversário dela, tá, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, meus amores. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo pra vocês. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente. Tchauzinho. A Isabel tá aqui, aqui tá o aniversariante, gente, né, Melissa? Tchauzinho. Gostou da vida posta, Melissa? Tchauzinho. Gostou da vida posta, ficou linda demais, gente. Tchauzinho. Gostou da vida posta. Obrigado.